Há 60 anos, ela está nos palcos e à frente das câmeras. A atriz Sueli Franco é conhecida por sua versatilidade e também simpatia. Nascida no Rio de Janeiro e prestes a completar 80 anos, ela entrou no mundo artístico aos 21, no Teatro dos Sete, companhia de Fernanda Montenegro e seu marido Fernando Torres. Estreou na primeira montagem da peça O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. Na verdade, desde os 7 anos de idade, já fazia teatro na igreja e na escola. Profissionalmente, atuou em 89 peças teatrais e incontáveis trabalhos na TV. Trabalhou com grandes nomes, como Bibi Ferreira, Nissete Bruno, Raul Cortez, entre outros. Recebeu prêmios por sua atuação e interpretou personagens marcantes, como Cordélia Fontana, na novela Espigão, e a mimosa de O Cravo e a Rosa, com tanta experiência, ainda continua a todo vapor trabalhando na novela A Dona do Pedaço, da Rede Globo. E das crianças, recebe um carinho especial, por exemplo, por sua atuação como Dona Benta e também na série Os Detetives do Prédio Azul, da TV Brasil, com previsão de estrear no cinema o terceiro filme ainda este ano. Sueli Franco, alegria mesmo falar contigo. Muito obrigada. Ai, que bom, viu? Vou começar já contando meu bastidor, porque a gente foi na casa dela e é assim que a gente chegou lá, que ela foi chegando. Gente, vou confessar, eu tenho um abraço assim de Dona Benta, estou, sabe, na casa de Dona Benta. Mas é muito gostoso. Essa conta aí, que é difícil de fechar, tanto personagem que tem, mas tem algum que você diga assim, para mim a vida foi o mais importante? A Dona Mimosa, sem dúvida, a Dona Benta, o Espigão. Quando eu fiz o Espigão, do Dias Gomes também, a Cordélia foi uma coisa muito séria, foi muito forte. que foi a primeira vez que a gente falou em inseminação artificial, com Milton Moraes, a Beth Faria, era um elenco maravilhoso. Então, essa novela foi muito forte. É tanta coisa que a gente faz, e eu estou fazendo novela, fazendo teatro, fazendo dublagem, tem uma que eu acho ótima, que todo mundo... Eu faço a Gorila Mãe do Tarzan. Do Tarzan, é. E tem gente que reconhece pela voz. É fantástico. É impressionante, né? Vou protegê-lo de todo mal, não há razão para chorar. Então, isso é muita coisa para a minha cabeça. Então, eu fico dedicada mais às coisas que eu estou decorando agora. Que, aliás, está nesse processo de decora-texto, decora-texto, na novela. E tem o DPA. E ainda tem o DPA, o filme, né? Para estragar mais um. É um sucesso impressionante o DPA, né? Eu não... Acho que é uma coisa. As crianças começam a ver, fica tudo paradinho. O que você acha que é, assim, o encantamento? Não sei. Eu procuro entender e não entendo. Mas, é claro, é o terceiro filme, já. Já, já. Já há cinco anos que eu faço a Vovó Berta. E, falando em vovó, eu vou voltar para a Vovó Benta, né? Para a Vovó Benta. A Dona Benta. A Dona Benta. Eu falo vovó, é tudo vovó, né? Eu vou voltar para a Dona Benta, porque tem uma coisa curiosa. A Dona Benta anterior, a Zilka, eu já vi você citando que ela foi, assim, uma espécie de madrinha para você. Foi, foi. Foi ela que me levou para trabalhar, para fazer o Beijo no Asfalto. Porque a gente fazia as novelas da Tupi e ela me indicou. E foi a sua estreia profissional no palco. Então, quando eu fui fazer a Dona Benta, eu telefonei logo para ela. Zilka, eu vou fazer... Vai com todas as gratas, todas as bênçãos, querida. Ai, que linda! Não, é uma coisa emocionante. A Zilka era uma criatura maravilhosa. O que eu acho impressionante, que veja bem, antes, sem ter o vídeo, sem ser a Dona Benta, ela era a bruxa preferida dos programas infantis. Domingo tinha o programa do Sabade, de duas horas, que era sempre uma história infantil. e ela era sempre a bruxa. As crianças adoravam ela. A bruxa depois foi fazer a Benta, então foi uma coisa. É, mas você também fez vovó boazinha, mas fez vampira em rádio. Eu sei que fez. Não, televisão. Era televisão já? Televisão. Fez vampira em televisão também. E acontecia muita coisa engraçada. Como? Porque naquele tempo, a gente fazia essas coisas assim, com ponto, não para texto, para marca. Então, era o João Louredo, que dirigia, e eu fui para morder o pescoço da Enriqueta Brieba. Aí eu estou escutando as ordens do João. Agora vai, vai lá no pescoço dela. Agora mostra o dentinho para a gente. Esqueceram o dentinho. O vampiro, você vê? Na televisão. Naquela atrapalhada, na corrida, não botaram os dentes de vampira. Mas foi assim mesmo, e ninguém nem notou. Olha só. E você pegou justamente isso, a TV ao vivo, era improviso o tempo todo. Era improviso o tempo todo. Lembra outras histórias? A gente segurava muita árvore. Como assim? Para não cair. Ah, meu Deus. Texto. Tudo caindo. Não, porque era tudo assim, muito depressa, então não dava para a gente parar. Não podia. Então, o negócio é assim, a gente já ia ajeitando, direitinho. Eu nunca vou me esquecer. Uma coisa que me marcou demais, no grande teatro, a Natália ia ser enforcada pelo Aldo de Maio. O Sérgio Brito marcou através do guarda-vestido. Então, a parte de trás do guarda-vestido estava fora, e a câmera ia entrar, não é? Para mostrar. Quando ela abrisse o guarda-vestido, o Aldo de Maio vinha e enforcava ela. Só que, quando a câmera veio, bateu o pé no armário. O armário desabou. Então, a Natália sendo enforcada, como estava pegando aqui, ela se guardando no armário. Ela ia ser enforcada e esmagada. teve alguma cena, já, Sueli, assim, de acontecer alguma coisa em palco, seja por essas situações inesperadas ou seja por causa de plateia, que vocês descontrolaram a rir, não conseguia mais voltar? Mas isso acontece muito. Eu me lembro que eu fiz com o Pepe, o Pedro Paulo Rangel, que fazia o... era a mimosa, e o Seu Calixto, que fazia o Seu Calixto. A gente novinho, trabalhando, né? E a gente tinha uma coisa. Agora eu me controlo, com mais experiência, a gente se controla. Quando a gente é mais novo, fica difícil de controlar. Então, tinha uma coisa que eu não podia olhar para o Pepe, e o Pepe não podia olhar para mim, que a gente desandava. E tinha o Cláudio Correio Castro, que era seríssimo, abovinava essas cenas, porque era cena de janta. Então, a gente olhava para ele, aí... Não era por falta de respeito, mas é que a gente não conseguia controlar. E isso não se controla, né? Sueli, às vezes eu tenho vontade de gravar a torrisada e deixar assim, para tipo, se eu estiver um pouquinho aborrecida, eu vou ouvir, Sueli, porque aí o dia muda, Sueli, é sempre assim mesmo, né? Graças a Deus, eu já nasci assim. Tudo te faz sorrir? O que é que te faz sorrir? A vida. A coisa que me faz bebê olhar para mim, que eu acho que é um anjinho que está me abençoando, e cachorrinho também, gatinho, tudo que é assim, pequenininho, que faz... não me dá uma coisa aqui no coração. É uma paixão, né? Eu vi a foto, inclusive, com dois cachorros, assim, que avançaram para pedir carinho, né? Exato. Eu assisti a uma peça sua em São Paulo, que eu saí do teatro, e era uma comédia. Em tese, era uma comédia. Mas eu chorei tanto, Sueli, eu chorei tanto, que era... Louca demais. Foi muito difícil fazer aquele personagem, porque ele remói com tanta coisa da vida da gente? Não, não foi difícil por causa disso. Você não tem ideia de que foi a peça mais difícil que eu tive para decorar. Porque uma não respondia a outra. Duas loucas conversando, uma com pensamento numa coisa, a outra com pensamento com o outro. Então, não tinha respostas. Era dificílimo. Aonde é que eu vou entrar com isso? até a gente acertar, meu Deus, a gente premia. Teve hora de o texto mudar, assim? Ah, a gente ia para trás, vinha para frente. Então, jeitinho. Mas como eram loucas, ninguém jogava, a gente ia em frente. Mas ali, aquele enredo, você traz ele para a tua vida de alguma forma? Porque elas vão repassando o passado, meio que confundindo o passado com o presente? Não, eu não trago isso para a minha vida. Só teve uma vez. E isso eu conto em tudo quanto é lugar. Eu era, assim, muito, aquela coisa, né? O que seu mestre se mandar, faríamos todos. Então, Maria do Padre, aí eu fui fazer uma peça da Leila Assunção chamando Amanhã Amélia de manhã. E no laboratório, o diretor mandou as pessoas falarem, cada um falar dos personagens dos outros. Então, o que o pessoal falava da Amélia, eu me achava uma Amélia, né? Eu disse, meu Deus, eu sou essa coisa horrorosa que eles estão falando. não é possível, meu Deus do céu, eu tenho que mudar. Eu não posso ser assim. Aí eu mudei e acabou o casamento. E, aliás, eu vi uma frase sua sobre casamento, que eu quero saber se é o seu pensamento até hoje, que era alguma coisa tipo assim, amar é bom, mas o casamento é um horror. Não era uma coisa assim? É, porque eu acho que a gente viver junto é péssimo. Dividir quarto. um quer ler, o outro quer dormir, um está frio, o outro está calor, um ronca, o outro... Aí, isso acaba com qualquer casamento. E são separados. Para quando um estiver muito chato, o outro poder sair. Eu tenho certeza que um monte de gente já se identificou em casa. Não é verdade? Eu tenho isso comigo. Eu casei e não quero mais casar. Quero namorar, tudo bem, mas casar nunca mais. Então, vai aí na linha da sua personagem, inclusive. O namoro está muito bem-vindo. A Marlene é, assim, para frente. Para frente. Ela está viva, não está morta. E é tão bom poder falar disso, né, Sueli? O amor aos 80, o amor aos 80. Não, porque a minha mãe, quando eu tinha 39 anos, era uma velha. Imagina hoje esses mulherões todos aí com 50, quase 60, tudo no... Hoje ninguém mais se considera velho. Tem jovens que são velhos e tem velhos que são garotos. Sim. É uma leveza, uma alegria de viver. Não é? Exato. Agora, os velhos vão para dançar, vão sair de noite, vão fazer ginástica, estão fazendo tudo. A minha mãe e minha avô morreram na cama, entrevadas, por causa de... Como é que é? artrose. Então, naquele tempo, quando começava a dor, todo mundo parava, né? Nem tinha médico para cuidar disso. Mas a coisa foi evoluída, agora não pode parar. Não pode parar, tem que fazer movimento, porque senão... Então, que ganhei, a pessoa ficava... Hoje em dia, todo mundo vai fazer ginástica, vai fazer tratamento, os tratamentos de hoje são muito melhores, então a vida está muito melhor. Você vai dar mais segredos para a gente dessa vida cheia de alegria. A gente vai conversar mais um pouquinho, tá, Sueli? Daqui a pouquinho. Fica com a gente, eu volto já. Estamos de volta, hoje eu converso com a atriz, comediante, eu posso até dizer cantora também, que eu sei que você é soprano e fez maravilhosos musicais, Sueli Franco. Sueli, eu quero começar esse bloco já com uma coisa. no seu aniversário de 70 anos, você saltou de asa delta, agora está fazendo 80. O que você vai aprontar dessa vez? Eu não penso nada na vida, o que eu vou fazer depois? A vida vai me trazendo, eu vou levando. Como é aquela música do Marquinhos? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu vou assim, as coisas vão acontecendo, eu vou agradecendo muito a Deus pela minha idade, eu poder estar trabalhando, estar fazendo aquilo que eu gosto, porque para ator que gosta da profissão, ficar parado é a morte. Então, eu estar trabalhando é uma coisa que eu agradeço demais. Então, eu estou trabalhando, está tudo bem, e depois eu vou ver o que eu vou fazer, o que eu vou inventar, o que eu vou fazer. E eu sei que no seu foco de vida você não está nem trabalhando, você está vivendo, né? É um ditado de Confúcio, quem faz o que gosta não trabalha nunca. E é o nosso caso, quando a gente trabalha no que gosta, as dificuldades que vão aparecendo, a gente vai resolvendo e vai passando em frente, mas se for uma coisa que você não gosta, aquilo vai te amargurando, vai te matando, a hora não passa, né? A hora não passa. Isso ali, e assim, trabalho realmente, graças a Deus, não falta para você. E engata uma coisa na outra. Agora há pouco, você estava fazendo a peça com a Eva Vilma. Maravilha. Aí fazendo o Detetive Prédio Azul, faz novela, fala, como é que é possível? E tanta memorização. Aí tem outra coisa que o pessoal também lembra muito. A minha mãe é uma peça. que eu fazia a tia, assim, daí... E como é que dá para fazer tanta memorização, hein? E olha que eu não sou fácil de decorar, não, viu? Eu tento estudar muito. Eu não sei se você sabe que o Fagundes não tem esse problema, né? Ele pega na hora, lê e vamos gravar. Que privilégio! Para mim, a pior coisa da nossa profissão é ter que decorar. Porque se não decorar certo, você não vai fazer nada, tem que decorar. Então, eu fico ali em cima, escrevo, escrevo. Ah, é? Para poder fazer dicas? Eu não tenho memória auditiva. O meu é visual, eu tenho que ver. E aí, aquelas anotações são para poder fazer referência com outras coisas? As palavras que não estão entrando, eu escrevo, escrevo, escrevo. Em período de novela, por exemplo? É isso. Então, quanto tempo você fica ali com o texto? Como é que é essa jornada de trabalho? Olha, alguns textos de televisão são muito fáceis de decorar, porque são a nossa vida diária e um responde ao outro. Então, tem aquela coisa. Agora, se for, por exemplo, fazer um papel de advogada, aí eu vou ter que usar uma porção de termos que a gente não usa. Então, encadear aquilo dentro do processo, tem que escrever muito. Memorizar, memorizar. Nesses períodos ainda de gravação, você tem uma jornada mais ou menos de quantas horas num dia, quando é dia de gravação? Para quem tem papel principal, eu não sei como que a Juliana consegue, porque ela está todo dia gravando o dia inteiro e os textos dela são enormes, são densos. Então, o tempo de intervalo, depois que a gente recebe o roteiro, fica lá e para onde a gente vai, a gente leva o texto. Vai decorando no domingo ou no dia que a gente tem uma folga, é assim. E vai levando. Agora, eu falei agora pouco da peça com a Eva Vilma, que trata daquela questão da amizade, 40 anos, que as personagens se conhecem e depois descobrem que não conhecem de verdade. Isso, eu acho que na vida todo mundo acontece? Na tua, já aconteceu? Algumas vezes, algumas vezes. Não, algumas vezes a gente leva umas gasteiras, coisas assim. Se pode, se pode. Mas você sabe que eu não ligo? Não. Quer dizer, não volto a falar, não volto, mas não guardo rancor. Isso eu tenho desde criança, não é uma coisa que eu adquiri, Deus me deu. Quer dizer, não tenho dificuldade nenhuma em fazer isso. E isso é uma forma que você lida com decepção de um jeito geral, assim? Não me machuca. Trabalho, família, amigo? Não me machuca. Talvez esteja aí um pouco desse segredo, desse sorriso árduo. Eu, quando era garanta, eu era gorda, isso eu fui perceber agora, porque naquele tempo, então me chamavam de elefante, de gorila, eu caía na risada. Então, não adiantava. O bullying, para mim, não tinha feito, então eu acabava, porque ninguém ligava. Eu não sentia, entende? Se a pessoa levar a vida mais assim, é mais feliz? Ah, eu acho, porque você se incomodar com o que os outros estão falando, você tem que ver o que você é. Agora, se você é infeliz, você leva essa infelicidade junto e vai minando outras que estão do lado, que estão mais fracas, né? Agora, tem alguma parceria que você queria ter feito e ainda não fez ou já fez tudo? Não, tem muita gente que eu não trabalhei. Ah, mas aí fica chato de falar. não trabalhei com muita gente que eu gostaria de ter trabalhado, mas em compensação, já trabalhei com o Nissec, já trabalhei com o Fernando, já trabalhei com a Natália, já trabalhei com o Raul Cortê, já trabalhei com o Raul Cortê, que hoje a gente fala aí. Quem é? Dulcina. Tem gente que não sabe quem é Dulcina. Mas aí você concorda com aquela ideia de, ah, no Brasil as pessoas não têm memória, por exemplo. Mas sim, mas não ensinam. A minha mãe estudou escola pública. os professores dela eram Cecília Meirelles e Vila Louros. Bom, está dito? Está dito. Está dito. Sua família sempre te apoiou na questão artística? Sempre. Na vida artista, sempre? Sempre. Pai, mãe, agora o resto da família, né? Mais longe. Como que a Carmen deixa a filha dela trabalhar? Mas depois que me vias, ah! Que fantástico. Sei de orgulho. É muito engraçado isso. E com tantos musicais, eu até fiquei imaginando para a época, os musicais com aquelas pernas lindas, maravilhosas. Tinha sempre alguém na família ali para dizer, como é que pode? Tinha? Nunca soube. É melhor nem saber. Não, não é. Nunca bateu no meu ouvido. Nunca. Sabe, e essa coisa de dizer que era muito... Nunca chegaram perto de mim para me fazer convites horrorosos. Nunca tive... Sempre fui muito bem tratada, graças a Deus. Muito respeitada. Nunca sofreu assédio. É. Coisa boa, hein? É, eu acho que... Bom, em primeiro lugar, a minha mãe estava sempre do meu lado, né? Ela só me largou quando eu tive meu filho, que aí eu ia trabalhar e ela tomava uma onda do bebê. já ia, já era, né? Já era outra coisa. Outra situação. E sobre os musicais, é a tua paixão principal? Eu adoro cantar, adoro dançar. Então, é uma coisa que dá muita alegria. A gente, quando está fazendo isso no palco, a gente esquece de tudo. É. Qual o personagem de musical, assim, para você, mais forte? Nossa! O primeiro que eu ganhei o Prêmio Mulher, né? Foi a Capital Federal. Foi marcante, dirigida pelo Flávio Rangel. Eu comecei fazendo o último papel e passei para o papel principal. porque como eu fazia o último papel e o Flávio custou achar uma atriz que ele achava que devia fazer aquele papel, enquanto a gente estava ensaiando, eu ia fazendo, ia cantando, o pessoal fazia coreografia, eu ia ajudando os outros a fazerem. Se você está com coisa positiva, você atrai coisa positiva. Aí você vai em frente. É, não é a coisa de está fazendo algo, querendo dar uma pernada no outro, dar uma rasteira. Não, a cabeça está aberta com um coração bom, né? Coração bom. Eu acho que é isso que vem do seu olho para a gente. Ai, que bom, que bom. É isso. Porque é muito bom a gente, sabe, quando acaba a peça e as pessoas se puxam. eu estava tão amargurada, eu vim ver a peça, assistir, espetáculo com você, eu estou com outra cabeça. Não tem preço, não tem preço. Nessa, uma peça que eu fiz com o Tuca Andrada, seis aulas de dança e seis semanas, que no fim descobriam que eu estava com câncer, que eu estava querendo viver a vida enquanto podia, né? O que tinha de gente que vinha me falar que isso ajudou tanto os seus problemas, é maravilhoso. Qual é a mensagem que você ainda quer dizer assim, eu vou fazer no palco do teatro ou no cinema ou na televisão, mas eu quero levar essa mensagem ao público, é isso? Especialmente? levar alegria, levar bondade, as pessoas terem uma esperança, sabe, viver, ah, eu estava ruim, fiquei tão bem para assistir, tem que pagar, é isso. realização de vida feita, né? Completamente. Você se diz uma pessoa realizada? A gente sempre dizia que vem alguma coisa mais pela frente, eu fico esperando que a gente vier, estamos aí. Tem algo novo, aí vai, não, eu já estou realizada, não, ainda tem mais alguma coisa. É, o que tiver, a gente vai, coisas novas aparecendo, a gente vai. quando você acorda, Sueli, assim, eu imagino que você já acorda e feliz. Deixa eu te contar, sete e meia da manhã, fazendo a maquiagem, aí eu com esse meu jeito, uma colega, Sueli, eu não aguento essa sua alegria essa hora da manhã, por favor. sem compensar isso para você ver, eu acordo já sim. Que bom, que bom, então fica, fica a dica, fica a dica, acorde, sorria, os incomodados que não gostam de sorrir, se fecha o ouvido. Não, eu aí paro, não, não vou incomodar, triste. Não, não vou incomodar, se ela não está agotando, eu saio, eu saio. Vou ser feliz em qualquer lugar. Sueli, fantástico. Olha, eu vou sair daqui cheia de lição de vida, viu? Está ótimo. Eu adorei. Eu espero que muita gente também, aí eu fico muito feliz e gosto que gostem muito do meu trabalho, aí eu fico mais feliz ainda. Ah, mas eu acho que isso não tem nem como questionar, a gente vê em cena, mas eu vou fazer inveja para algumas pessoas, a gente vê em cena, já fica cheia de energia, pessoalmente, acho que eu vou sair daqui com energia para mais seis meses. Opa, beleza. Sueli, muito obrigada, queria poder vê-la dançar, aqui, ó, olha, está vendo? Eu sei que ama dançar, então, uh, muito bom, muito obrigada, viu? Muito parabéns por essa carreira linda e essa energia maravilhosa que você passa para a gente. as pessoas têm que fazer em teatro, têm que fazer em televisão querendo representar, porque muita gente vai querendo aparecer, aí não acontece, porque o negócio é o gosto por fazer os personagens. Estou emocionada com a sua entrevista, já acabou. ah, que pena. que pena. que pena. E aí as pessoas têm que fazer investir e gek nós devemos ficar água e você